E aí DJ GB, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que mais lança coro brabo nos baile do Malafaia DJ GB tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que as bandidas gostam E aí DJ só foi bom lança E aí DJ só foi bom lança Olha ele, olha ele, ele mesmo, blog nevoresta, meu parceirinho, o moleque é o bicho, pô Terror do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói E aí conhece nós, conhece nós Os prostitutos do Malafaia E aí conhece nós, conhece nós Os prostitutos do Malafaia Os prostitutos do Malafaia Ia ficar na minha mancha que tu tá tarado Ia ficar na minha mancha que tu tá tarado Meu fogo é LC, mas pode me chamar de puto Meu fogo é VT, mas pode me chamar de puto Meu fogo é 2A, mas pode me chamar de puto Sou eu mesmo, porra Que te coloca de quatro e te catuca até o forno Meu fogo é RD, mas pode me chamar de puto Meu fogo é JM, mas pode chamar de puto Só não pode dar mãe, porque eu sou de todo mundo Só não pode dar mãe, porque eu sou de todo mundo Oita me devolvida, oita me devolvida Aminado mal a fome, fora a classe é toda a pica porra Oita me devolvida, oita me devolvida Aminado mal a fome, fora a classe é toda a pica porra Essa tiuca fortalece, que com ela é sem vergonha Que vestido, sem calcinha, não tá nem aí pra nada Reconhece, tá ligado, teu bagulho é sucesso O GP que tá tocando, droga você, tá guiou quando come Vai novinha, cê tá guiou quando come Vai novinha, cê tá guiou quando come Vai, senta na cabecinha Vai, senta na cabecinha Vai, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha O senta na cabecinha O senta na cabecinha Vem, vem, chefe, atrapalhando com a luta A luta não, não pensei em defesa Que o meu pai, mano, se for no meu filho Relatividade, avisa o patrão Que o Claudinei Lourenço tá chegando, hein E é só lançamento bolado Sou da putaria nessa porra Sou da putaria nessa porra É DJ GB, tá trabalhando com lança A luta não, pensei que tivesse Que tu é o cara que mata o saco O brabo nos falha do Malafalha Oi, as minas do Malafalha É professora de Boquê Papo de foda é o GBQ Representa Bota, bota pra mamar chufando uma balade, meu Bota, bota pra mamar chufando uma balade, meu Peral, feral, fai de show, rapá Ei, não fai de show, rapá Peral, feral, fai de show, rapá Ei, não fai de show, rapá Peral, cã na banca Elas fala que é na machu, rap Peral, cã na banca Elas fala que é na machu, rap Tipo que como o DJ GB do Malafalha Entrando a trilha, tá ligado? O amigo já tava atacando Tocando poeta Com o parceiro tá atrás Eu falei Caralho, vamo que vamo Já vim correndo peladão Já pode vir me mamando, falei Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir Já pode vir me mamando, pera Já pode vir me mamando, falei Já pode vir me mamando, falei Já pode vir, já pode vir Já pode vir me mamando, pera Música Mas quanta gasta aqui no DJ, chefeu do Malafa é foda Vale boda, não vai ser Dança, dança, dança Com a mão a mão tu segura o favor Com a outra mão você segura o lança Masticado de balinha e muito mal de lança Bandido não dança, bandido balança Vai, bandido não dança, bandido balança Raviscando no passinho e joga a risca pra aspiranha Te colocada na cintura, roça nela que é largama Te colocada na cintura, roça nela que é largama O GB vem me sarrar, digo aqui de AK O GB vem me sarrar, digo aqui de AK O GB vem me sarrar, digo aqui de AK O GB vem me sarrar, digo aqui de AK Aí nós gosta, eles cut, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, Calde de Lourenço mostra O LC ele é legal O VT ele é legal O DVD ele é legal O novinho é legal O do C ele é legal Amor, amordem só for dar sua pistola Pois desse jeito eu fico louco Mulher puta que pariu Pois desse jeito eu fico louco Mulher puta que pariu Ela senta na ponta da pistola, já bola no bico do fuzil Eta puta que pariu Ela senta na ponta da pistola, já bola no bico do fuzil Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta C'est a qui va Já na pusenta, já na pusenta, você tá no peito da gloria que é rejando Já na pusenta, a pusenta, a no peito da gloria que é rejando Envolve e dente ao nosso carpeiro Tcha a gão e pronto Já na pusenta, a pusenta, a no peito da gloria que é rejando No baile do Malafaia As piranhas se dividem Com o G, com o GB do Malafaia As piranhas se dividem Quanto ela na posição Faz a posição Faz a posição Cenas provocantes Quarto que é excitante De quatro que é excitante Fico de quatro Fico de quatro Ela é brava demais Ela faz macete Ela faz macete Ela é foda o GB Ela faz macete Ela faz o macete na pica S, aplaudi nela, su porra Ela é brava demais, ela é farmacêntia Ela é farmacêntia É foda, gente Aprende, prende, 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 prende a chota na pica Sensacional essa menina Sensacional essa menina Desce, 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 desce de novinha Sensacional essa menina Sensacional essa menina Senta a mocinha Na cabecinha O G20H bola do meio Senta o fono novinha O G20H bola do meio Senta o fono novinha Senta a mocinha Senta a mocinha Na cabecinha Na cabecinha INGA Música Música Vocês estão me curtindo Rebalançando ao fundo DJs e bebê O controle da puta Vale das cachorras é o baile do Malafaia Vale das cachorras é o baile do Malafaia Puta lugar pra rolar tanta cachorrada Puta lugar pra rolar tanta cachorrada Ela vai ter o neurose com a minha dona Hoje ela brotou no tal e tudo chafadona A tropa vai pegar bola dessa novinha safadona Iranha Bista Bom, joga buceta na minha cara Passa com a língua na minha vara Vai safada, vai Vai safada 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 Pro baile do Malafaia As piranhas se divertem Com o Gb do Malafaia As piranhas se divertem Volta lá na posição Telo, volta lá na posição Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas pirag Vamo meter nessas safada, vamo empurrar nas piranha cachorra Vamo socar nessas piranha, vamo meter nessas puta cachorra Vamo meter nessas safada, vamo empurrar nas piranha cachorra Vamo socar nessas piranha, vamo meter nessas puta cachorra E aí DJ GP, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que mais lança coro brabo nos baile do Malafaia DJ GP tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que as bandida gostam